Hã, 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 hã Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca Sempre com seu bonde Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desput, 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 desput Calma, calma, tô chamando ninguém de puta nem de piranha Se ofendeu, eu sou malvada Que beijo gostoso, sou malvada Lembrei da noite passada, sou malvada Que foda gostosa, sou safada Desput, 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 desput É o Guilherme, cara, e as novinhas vem sem dano Esse eu e o esse p... Toda vez que eu chego eu fico de canto, acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com seu ponte Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desput, 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 desput Calma, calma, tô chamando ninguém de puta nem de piranha, se ofendeu Só malvada, é, é, que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada Que foda gostosa, só safada Desput, desput, desput Desput, desput Desput, desput Desce, desce do dia Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado